Eles cantavam para o mundo, exibiam-se em rádios, televisões, teatros, circos e boates. Foram best-seller em discos de músicas sertanejas que estão por aí espalhados aos milhares. Mas alguns regravados em cumprimento de contratos que não puderam ainda ser desfeitos. Por isso, ainda hoje, de ponta a ponta, este Brasil ouve e canta as melodias profanas da famosa dupla. Eles, Curió e Canarinho, eram assim, incrédulos, ímpios, negligentes das coisas espirituais, confiados em si mesmos e nas coisas materiais. Mas, enfim, como a maioria da humanidade, mundanos. Mas, um belo dia, a misericórdia do Senhor Jesus alcançou também Canarinho, que sempre se dizia católico. E dizemos também, porque, por incrível que pareça, já anteriormente, caíra sobre Curió, ex-evangélico, agora apostatado, errando novamente pelo mundo do pecado. Canarinho, porém, convertido através de grande experiência com o Deus vivo, do qual alcançara almejada graça e vira o poder, ficou firme na fé, motivo para o então apóstata Curió separar-se, desfazendo o tradicional do folclórico. Nome e fama continuaram com Canarinho, que prosseguiu tentando recompor-se nos meios evangélicos, com outros elementos, mas sem grande êxito. Do outro lado, Curió, endurecido na sua impiedade, procurava também acertar outro parceiro, que lhe proporcionasse sucesso no seu mundo. Mas Deus, sem que soubessem, tinha um propósito diferente para essas vidas. Por isso, nada dava certo. Até que, passado determinado tempo, Certo dia, Curió e Canarinho reencontraram-se, originando-se entre eles o seguinte diálogo, que de comum acordo resolveram poetizar, versificando e musicando, para testemunhar da graça e do poder do Senhor Jesus, a quem procuram humildemente louvar e glorificar, cantando esta história que se concretizou, tornando-se em realidade. Meu amigo, que alegria, que prazer me encontrar, Creio que você tem muita coisa boa pra contar, Já vai para muitos meses, que eu não vejo o meu amigo, Já estava até pensando que você tinha morrido. Que saudade, meu amigo, que grande satisfação, Você que era tão feio, está robusto e bonitão. Na verdade eu era feio, mas agora eu não sou, não, Porque eu tive na vida uma grande transformação. Quanto tempo não lhe vejo, quero ouvir uma piada, Daquelas apimentadas, que pra nós você contava, Você vai me desculpar, não fique amolado não, Eu não conto mais piada e nem falo palavrão, Que é isso, meu amigo, não me diga isso não, Você precisa de um gole, pra lhe dar inspiração. Já bebi hoje e não bebo, muitos erros cometi, Já fumei hoje e não fumo, a Jesus me converti. Você queira ou não queira, eu vou dar uma risada, O que eu ouvi agora, não passa de uma piada. Sua mente e coração estão cheios de maldade, Você deve ler a Bíblia pra conhecer a verdade. Eu não vou nessa conversa, não adianta pedir, Deus me colocou no mundo, pra viver e divertir. Você está muito enganado, com os pensamentos seus, Você veio a este mundo, pra viver só para Deus. Não me enche a paciência, não quero brigar contigo, Vamos mudar de assunto, ou não sou mais seu amigo. Você está é perdido, como ovelha desgarrada, Cristo cura, Cristo salva, e você não paga nada. Não quero nada de graça, sou homem trabalhador, Pago todas as minhas contas, não preciso de favor. Pra salvar a sua alma, Cristo morreu numa cruz, Para ser filho de Deus, tem que aceitar a Jesus. Você está me amolando, não quero ficar aqui, Como eu posso aceitar Cristo, se eu ainda não o vi. Cristo mata a sua sede, ele é o seu sustento, Deixa dessa sonolência e acorda enquanto é tempo. Você quer saber até, minha vida particular, Meu coração já tem tono, mas eu não vou lhe contar. Ama Deus e não o mundo, seja de Cristo um soldado, Quem espera no Senhor não será envergonhado. Eu também já fui cristão, mas depois deixei de ser, Levo a vida que quero, faço o que bem entender. Você quer satisfazer, somente os caprichos seus, Mas a que deve ser feita é a vontade de Deus. Esse papo está furado, você é muito teimoso, É melhor calar a boca, estou ficando nervoso. Por amor à humanidade, Deus deu o seu filho amado, Ele morreu no Calvário, pra você ser libertado. Isso é conversa fiada, eu já tenho proteção, Se o coitado já morreu, não faz falta pra mim, não. Ele morreu no Calvário, para lhe dar salvação, Mas também o ressuscitou, para lhe dar o perdão. Você pode ter dinheiro, mas não compra salvação, Salvação é pela fé, e não é comprada, não. Você pode dar as bolas, você pode dar as bolas, E ter um bom coração, se não aceitar Jesus, Não terá salvação, salvação é pela fé, E não é por obras, não. Se assim fosse, todo rico, ganharia a salvação. Eu gosto é de divertir, A farra me dá prazer, Se não faço nada disso, Então é melhor morrer. Dizem que é pra ser cristão, Tem que deixar de fumar, E que é muita coisa boa, A gente tem que deixar. Gosto de uma briguinha, Sou mal e topo parada, Eu não posso ser cristão, O cristão, O cristão não é de nada, Não aceito o seu conselho, Não adianta falar, Você é um pobre coitado, Não sabe a vida gozar. Minha paz é duradoura, Meu prazer é no Senhor, Não sou um pobre coitado, Jesus é meu Salvador, Se você quiser agora, Pode alcançar perdão, Mas se quer ganhar o mundo, Perderá a salvação, Amai o seu semelhante, E também nosso Senhor, Perdoai seus inimigos, Aceitai o Redentor, Jesus não demora muito, Viu sua igreja a buscar, Hoje é o dia da graça, O que mais quer esperar? Os sinais estão aí, Só não vê quem não quer, Preparai seu coração, Para quando ele vier, De Jesus o Salvador, Você não deve zombar, É do fogo do inferno, E ele o quer libertar. Eu não estou preso não, Sou até muito feliz, Faço o que bem entendo, Sou o Senhor do meu nariz, Você está me tapeando, Mas eu não sou bobo não, Já matei e já roubei, Pra mim não há salvação, Que bom se fosse verdade, Tudo o que você falou, Eu sou um homem perdido, Para mim tudo acabou, Sou um grande pecador, Sou maldoso e desleal, Se tenho que ir para o inferno, Já vou tarde e não faz mal. Você não vai para o inferno, Se a Jesus Cristo aceitar, É agora meu amigo, Que Jesus quer lhe salvar, Você disse que é rico, E pratica a caridade, Não adianta fazer o bem, E viver na iniquidade, Se não aceitar Jesus, Salvação não lhe é dada, O povo com Deus é muito, E o muito sem Deus é nada, Você vai para o inferno, Não é por ser pecador, É porque não aceitou, Jesus Cristo salvador, Seja forte e corajoso, Aceitando o Redentor, Os covardes não merdarão, O reino de nosso Senhor, Você deve ler a Bíblia, Na palavra confiar, Conhecendo a verdade, Ela vai lhe transformar. Não quero meu grande amigo, Consigo perder a linha, Como vou ler esse livro, Com essa letra miudinha, Com esse papo você está, Na conversa me levando, É melhor eu ir embora, Já estou quase chorando, Eu acho que estou perdido, Porque sou um viciado, Bebo fumo e também jogo, Não posso ser perdoado, Eu não sei o que é que há, Você está me convencendo, Já estou quase vencido, Já estou me convertendo. Eu falei e você ouviu, E a Jesus vai se converter, É o Espírito de Deus, E você vai obedecer, Tudo, tudo Jesus fez, Para lhe fazer feliz, Ele foi seu advogado, Mas virá como juiz, O apelo já foi feito, Mas agora vou parar, Eu paro, Mas Jesus Cristo, Continuo a lhe chamar, Se não aceitar Jesus, Vai queimar no fogo eterno, Você queira ou não queira, Seu lugar é no inferno. Eu já perdi o cansaço, Já estou acostumando, Fala, mas quero ouvir, Pois agora estou gostando, Se Jesus salvar de fato, O que é que vou fazer? Você tem que me ensinar, Como devo proceder. O que você vai fazer, É abrir seu coração, E deixar Jesus entrar, Para lhe dar libertação. Você deve aceitar Cristo, Como Mestre e Senhor, E dizer a todo mundo, Cristo é meu Salvador. Sinto o coração partido, O meu corpo está queimando, Parece que Jesus Cristo de mim, Está se aproximando. Agora neste momento, Eu me entrego a Jesus, Eu quero sair das trevas, Eu quero andar na luz, Eu quero viver com Cristo, Eu quero viver na luz, Agora estou salvo, Porque aceitei Jesus. Que alegria, Que prazer, Eu sinto no coração, Agora é filho de Deus, E na fé, E na fé, Meu irmão. Agora saiu das trevas, Passou a viver na luz, E juntos vamos cantar, Somente para Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Morreu por nós, Morreu por nós, E salvação nos deu, Mostrando-nos o seu grande amor. Combrou-nos com o seu sangue, E vitória nos deu, E graça nos remiu, Pelo sangue que verteu. Com trito nos prostramos, E vitória ganhamos, Salvo nele estamos, Glória a ele damos, Aleluia, Aleluia, Jesus. Tu és a nossa luz, Não cantamos mais para o mundo, Só cantamos pra ti, Jesus. Não cantamos mais para o mundo, Só cantamos pra ti, Jesus. Minha, Salta, Não cantamos mais para o mundo, Mas o Senhor é o mesmo, Venha, E com o cuidado de nós. Obrigado.